Moçambique quer aumentar a capacidade de diagnóstico e tratamento do cancro nos próximos 10 anos. Para isso, o governo moçambicano vai aumentar de 450 para 800 unidades sanitárias ao nível do país, um investimento que prevê igualmente apostar na prevenção desta doença. Esta informação foi avançada sexta-feira última em Maputo pela Diretora Nacional Adjunta para a Área de Assistência Médica, Elenia Amado, no encerramento da 12ª Conferência Bienal da Organização Africana de Pesquisa e Treino em Câncro. O evento que decorou em Maputo desde a última terça-feira reuniu profissionais de saúde de 59 países do mundo, tendo os participantes debatido as melhores estratégias para o combate e controle do cancro no continente africano. Elenia Amado disse ainda que a formação de quadros qualificados dominou também os debates da Conferência. Legenda Adriana Zanotto